Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na pente e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na pente e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. 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 Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na pente, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja disseminado na malhada e nos currais noja gato. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, exultarei o Deus na minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na pente e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na pente e o produto da oliveira minta, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor.